O pai do Azambuja existia, ele estava ali. E a enfermeira falou pro pai, nasceu, é menino. E o pai do Azambuja perguntou, como ele é? Agora vejam que incoerência, o pai do Azambuja perguntar como ele era. É por isso que eu digo que o homem não sabe o que faz. A enfermeira então descreveu, ele tem os olhos assim, a boca é assim, a testa é assim, o nariz é assim. Quando ela acabou de descrever, o pai falou, não sei se compre um berço ou uma jaula. Porque o Azambuja era tão feio que a parteira não sabia onde dar a palmada. Três vezes bateu na testa. Aliás, eu devo abrir um parênteses para falar um pouco sobre a feiura do Azambuja. Várias vezes a babá botou o Azambuja na fruteira e deu uma madeira pra um abacaxi. E quando por acaso ela acertava e botava o Azambuja no carrinho, ela não empurrava, ela puxava. Mas já no dia do nascimento ele criou o primeiro problema pra família que era o nome. Que nome ele deveria ter? E um irmão sugeriu o nome e o outro irmão. Outro nome é irmã, outro nome é outro irmão, que são quatro irmãos. A mãe do Azambuja teve quatro filhos. Ela nunca quis o quinto filho, ela tinha medo. Porque soube que em cada cinco crianças que nascem no mundo, uma é chinesa. E depois tinha uma pastelaria perto, podia ter papo depois e tal. Ela já preferiu eliminar. Então ficou aquela discussão. Um dava um palpite, o outro dava outro. O pai do Azambuja andava e falou, ninguém dá pra palpite aqui. Eu vou abrir o catálogo telefônico, vou apontar e o nome que cair vai ser o dele. E foi o que ele fez. Abriu o catálogo telefônico, apontou e se um vizinho não defende, o Azambuja hoje se chamaria Interurbano. Depois eu vou do resto.